Sobre o ministro que não trabalhava, me lembro do presidente da república. 30 anos de deputado, não aprovou um projeto. Depois, o cidadão foi quase expulso pelo exército, teve que ter um acordo de cima para não ser expulso e ser aposentado com 30 e poucos anos, ganhando aposentadoria compulsória. Depois, o cara é presidente da república e tem 15 miniférias. Qual trabalhador tem 15 miniférias em 3 anos e meio de trabalho? Nenhum. Nenhum tem no Brasil, mas ele tem pago com dinheiro público. São milhões de reais pagando as férias desse delinquente. Quem, além de não trabalhar, ainda vai passear de sete skis enquanto o Brasil passa por uma pandemia, enquanto o povo empobrece, o filho compra mansão milionária. Então, se tem alguém que não trabalha, lamentavelmente, é o presidente da república. Espero que logo.